Foi na BR-280, na comunidade de Tatetos, em Flor da Serra do Sul. Envolveu essa carreta que seguia sentido Flor da Serra e esse carro que vinha no sentido contrário e bateu de frente. O motorista do carro, de 62 anos, ficou preso nas ferragens e teve fratura no nariz e nas costelas, de acordo com os bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional, em Francisco Beltrão. O motorista da carreta, de 36 anos, não teve ferimentos.